Gente, que jardim lindo, olha! Os cachorrinhos, gente tem mais de 100, andei contando, só aqui tem 60, olha aqui, olha ali, e olha lá o que está passando lá, olha, está passando lá, aquele monte, olha, tem mais atrás, olha, Jesus Cristo, olha, olha, e aqui tem, olha, tem aqui, olha o cachorro, olha, o que foi? O que foi? Olha, o outro lá, o coxo que vai pegar, aqui tem mais, aqui é um pé de jambo, olha, aqui, olha, o caboclo aqui não quer nada, a gente vai chegando pertinho, olha, tem mais, as galinhas fruta pão jabuticaba laranja fruta de canela pitanga para saboe manga polca vai começar a polca gente é muito lindo isso lindo mesmo morar no sítio assim vale a pena olha o tio e a tia aqui são tranquilos sofreram muito na vida mas hoje estão tranquilos olha a casa tem animais de todo tipo estão fazendo uma casa da filha deles da prima prima vai morar lá deixa eu registrar esse momento lindo hein olha gente trata com soro tia? é soro olha gente que gracinha já estão gordinho né nossa mas está gordo hein é nojento ele estava arrumado ele estava ó brigando ó brigando ó brigando o cachorro fica aqui ó me acompanhando ó cuidado viemos pegar lima olha gente olha como já perdeu lima aqui pensa olha as limas aí dizem que a casca o chá da casca da laranja lima é bom para quem tem diabetes mal de alzheimer essas coisas então a gente vai levar umas limas eu sou diabética para fazer o teste mas tem muita lima olha que coisa linda gente deixa eu chegar aqui no meio já vou aí tia olha gente como que está é lindo demais cada bitela aqui né tia? olha a tia que plantou aqui né tia? olha gente olha que coisa deixa eu colocar isso aqui gente vou chegar bem pertinho só para vocês terem noção deixa eu tirar essa folha de coqueiro olha como deu lima e olha o tamanho das limas meu pai é lindo demais tem gente que chama isso aqui de limão doce no nordeste eles falam limão doce aqui na nossa região a gente fala lima laranja tem a laranja lima e essa é a lima ó linda amor olha para você ver como que está ali ó depois nós vamos pegar olha olha lá amor tá vendo? tá pegando um pouco tá vendo? tem muita muita, 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 muita as arara as araras estão estragando tia? a arara já comeu tudo olha estraga deu demais hein olha como está gente deixa eu fazer um zoom aqui para vocês verem deixa eu puxar olha olha como tem laranja e olha o chão gente ó as araras estão tomando porre aqui tem muita arara aqui que aqui é perto da reserva olha elas comem ó mas olha como estão os pés olha o Toninho vai olhar ali ó mas tem laranja que benção de Deus nessa época hein olha a tia e a prima estão andando olha aqui é um pomar gente que eles tem aqui um pouquinho retirado da casa mas olha como que está lindo demais olha aqui olha aquele pezinho ali e é doce tia? é boa é? olha lá olha gente olha as pencas olha olha não e o pé de jaca olha o pé de jaca as poucas já estão acabando quando você disse né tia mas deu o que quebrou hein olha esses galhos quebrados gente olha o tamanho da pouca que deu aqui olha olha o tamanho olha o tamanho que está o pé de copo azul olha eu erguei até lá em cima olha enorme olha o tamanho do pé de fruta pão e ó e fruta pão é delícia tia você sabe qual é o segredo na hora de tirar a fruta qual é o tamanho que é bom de tirar ela tem que aqueles aqueles pincos dela tem que estar bem lisa ela tem que estar quase lisa bem de vez né é ela tem que estar de vez agora não tem fruta não né tia tem umas frutinhas lá em cima também agora na época né o copo azul também está tentando fruto e foi um caído no chão né já deu já a época que produziu e caiu já passou né olha esse pé de jaca gente ele é gigante ó lá em cima vou descendo devagar isso que dá gente se eu tivesse filmando o que acabou de acontecer vocês iam morrer de rir eu pisei no buraco e caí sentada ai isso que dá ficar olhando para cima ai ai olha gente eu estou admirada com esse pé de jaca gente quanta jaca tia essa jaca é dura ou mole é mole mole meu pai eterno deixa eu dar um zoom aqui pessoal pera ai cheguei perto do pé de jaca e caí pisei no buraco e placa caí sentada mas é lindo demais esse pé de jaca gente tem madura será tem aqui debaixo caiu né tem jacuzinho aqui olha tem jacuzinho aqui olha 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 gente olha só olha esse galho meu Deus é lindo demais tem laranja não eu estou pedindo para tirar muda que nós não temos dessa amarela só uma dessa caiana amarela olha e dessa listrada aqui olha tudo é caiana é caiana também essa daqui não é não tio tá de recorrer na caixa amor olha como que está tem mais dessas roxinhas elas caíram né tio tão bonitas olha pessoal olha 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 caiana caiana chita caiana chita olha caiana chita Vou levar mais um para plantar lá para a gente ter de várias canas, copaçu e laranja. Eu vou experimentar uma aqui tia, mas que lindo que está esse pé, né? Nossa, está perfeito. Variedade de canas. Amor, pega. Amor, isso aí para aumentar as mudas que tem lá. Que lugar bonito, né? Aqui é uma terra boa, Nilce. Olha a cor aqui debaixo do pé da laranja. É terra roxa. Boa, boa, boa. É doce, tia? Essa laranja tem caldo, hein? É doce, tia? Quer experimentar? Não vou querer. Direita, Nilce, o pé de laranja. Vai ficar aqui, pessoal, experimentar. Porque não tem nada melhor do que experimentar uma laranja cascada colhida no pé e cascada assim debaixo do pé da laranja. Só quem já morou na roça, quem já teve lavoura de laranja sabe como é bom fazer isso aqui, ó. Vamos ver se ela é docinha. Meu, Zé, ela tem muito caldo, ela não é tão docinha. Agora aquela outra tem menos caldo e é mais doce. Tia, é doce sim. Muito doce, hein? Hummm. Meu do céu, só um tia. Experimenta, amor, só. Hummm, a cara conta, vamos ver. Se fizer careta, tá azedo, vamos ver. As outras ali tem menos caldo, né? Mas é mais doce. Bora catar então? Bora. Pessoal, depois a gente vai acompanhando aí. Quem gosta de vídeos assim, compartilha, deixa o like, tá bom? Vamos que vamos. Gente, olha, lima. Tava pesquisando ainda há pouco, amor, e a lima, ela é remédio. A casca dela é pra quem tem diabetes, mal de alzheimer e muitas outras coisas. Fazer o chá. E por isso que nós estamos aqui, pessoal, pegando, ó, direto da fonte. A tia plantou, como ela disse, dá demais, produz muito, não dão conta. Olha como esse pé de lima deu, gente. Os galhos estão rente o chão, como vocês podem ver. No chão tem muita fruta caída. Olha o tamanho que elas estão. Eu não tô dando zoom, não, mas aqui tá normal a imagem, ó. Olha o tamanho das laranjas. Olha o tamanho. Olha esse galho aqui que ele não aguentou e caiu pro chão, olha. Olha como ele tá. Olha lá como ele cresceu, ó. Vai até lá em cima. E olha. Olha o trincado. A tia acabou de mostrar ali, ó. Rachou no meio porque produziu demais. Corre o risco até da árvore morrer, ó. Deu muita fruta. Aquela penca ali, gente, tá linda. Olha lá de baixo. Olha, olha, olha. Engraçado que olhando parece maracujá, mas não é maracujá, não se engane. É lima. Olha. Lima. Muito bonita. Tá vendo, pessoal? Quem planta, cole. É o que eu sempre digo. Dá dó deixar estragar, mas olha como que tá aqui. E aqui vamos nós, ó. Comei saco de lima. Já tem uns sacos de laranja ali. Muda de cana. Nossos passeios sempre rendem. Sempre a gente leva alguma coisa. É, né? Eu aqui sim. Nós estamos aqui, ó. A tia dirigindo. Olha que beleza. Aqui na chacra, no sítio. Vemos com a laranja. Ó. A prima e o... Minha esposa ali atrás. A prima tá com dó do cachorro. O cachorro vem correndo atrás. Ai, ai. E nós estamos de frente pro sol, ó. Estamos indo. Gente, que lugar bacana isso, né, tia? Tia, quantos anos você mora nesse lugar? Trinta e dois anos. Trinta e dois anos. Quanto você imaginava, tia, que um dia você ia andar aqui dentro de caminheta? Hã? Aqui era um brejo. Aí a gente fez essa ponte aqui, ó. Vendo, Toninha? Tem um cascanho. 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 As vezes as pessoas acham que vai... Ai, não vou fazer. Não vai dar tempo. Deu tempo, ó. Tá dando tempo. A tia tá aqui, ó. Realizando sonho. Andando dentro da propriedade dela de caminhonete. Vem de boa, ó. Filha. Tá vendo? Sempre é tempo de sonhar, de esperar pra realizar sonhos, né, tia? Certeza. Deus é bom, gente. Deus sempre abençoe quem trabalha. Eu sempre digo isso nos nossos vídeos. Que Deus tá sempre presente e abençoe em qualquer situação. E a tia tá fazendo um teste de trás com a caminhonete aqui, ó. É. Valeta. O cachorro laçando a frente. Olha lá, Pri. Você com o dó do cachorro. Ele vai chegar primeiro que você de caminhonete. Ai, Jesus. É isso aí, pessoal. Passa.